E agora estamos com mais um vídeo, agora falando sobre o jogo do Bragantino e Santos Esse lance polêmico onde o jogador do Bragantino deu uma cotovelada no jogador Santos e foi expulso Bem merecido, a análise do Seleção Esporte TV analisou e criticou a ação da cotovelada do jogador do Bragantino Os créditos deste vídeo ao Seleção Esporte TV da Globo Não esqueçam de deixar seu like, seu joinha para ajudar o canal a crescer, se inscreva e vamos para o vídeo Um ângulo que às vezes é difícil do assistente perceber porque está lá na linha de impedimento Mas eu chamo a atenção do trabalho de equipe, o VAR corretamente recomendou a revisão O Adriano de Assis Miranda que atuou como VAR e chamou o Fabiano Monteiro do Santos para expulsão Mas o quarto árbitro inclusive poderia ajudar, eu falo que o quarto árbitro ajuda muito em lance de lateral Para lá, para cá, sinaliza, mas um lance como esse de agressão talvez não precisaria nem do VAR O árbitro em campo já deveria estar atento a essa ação do Lan Cândido Mas o quarto árbitro também deveria ter ajudado Como passou despercebido pela equipe de campo, o VAR corretamente recomenda a revisão Você não pode se aproveitar da possibilidade da bola E é um lance claro, a polêmica aí é um jogador fazer isso com outro colega de profissão Podia ter machucado feio aí, cara E aí ele vai expulso e ele vai reclamar com o árbitro Ele vai reivindicar alguma coisa ao árbitro Ele esqueceu a bola, o jogador do Santos deu um toque, tirou dele E ele foi com o pé direito, ou seja, a postura E com o cotovelo no alto e acertou a cara do jogador Uma agressão E aí ele vai reclamar, falar o que? Puxa dizer, eu dei, eu não dei nele Como não deu, cara? Podia ter machucado, afundado o rosto do rapaz Num lance de lateral, né PC? É isso, e o detalhe é que mesmo com a proximidade da bola Mas como é um lance em cima, totalmente dissociado da disputa Que nem houve disputa Isso passa de jogo busco grave pra conduta violenta E a punição pode ser bem maior Porque foi uma agressão do Luan Cândido Não, e outro risco que foi num estádio não muito grande Acanhado Então o jogador podia ter desabado até perto, dentro do banco ali Exatamente E tido outro tipo de lesão, além da cotovelada Vamos agora ao seu... Já já o... A nossa comédia do fim de semana Já já a comédia É final de semana aí, muitos lances complicados aí do VAR Esse o juiz foi bem O árbitro expulsando o jogador do Bragantino E é isso aí, a regra tem que cumprir E foi um lance muito violento, tá certo Isso aí, espero que você goste do vídeo Deixe o seu joinha pra ajudar o canal a crescer Se inscreva, um abraço a todos Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau